Estamos célebres, enfim, nossos livros serão lidíssimos, insultadíssimos, celebérrimos. Teremos nossos nomes eternizados nos jornais e na história da arte brasileira. Agora caleme nos amiguelhos, não há mais necessidade de escolhas. Estamos célebres, amados e detestados. E tudo isso por quê? Porque os araras caíram na armadilha, insultaram-nos. Somos bestas, doentes, idiotas e guinaros. Tudo isso é verdade, amicíssimo. Mas, como os jornais disseram e o público não acredita, toda a gente imagina que somos perfeitíssimos de corpo e de alma. Inteligentes, honestos e eruditos. Que araras, amigo Helio. Que araras. Isso é uma carta do Mário de Andrade para seu amigo Meno. Gente, 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 que carta, né? Que maravilhoso. O que acontece? Vamos explicar aqui o que está acontecendo. A gente está no século XX, né? Desde lá do pré-modernismo a gente já tinha chegado no século XX. Então vocês imaginam a seguinte cena, ok? Me chega um carinha aí, que se chamava Lazar Segal. Pintorzinho ali, fazendo suas artes, vendendo suas artes na praia. Mentira, porque todos eles eram riquíssimos. Então não vendiam arte na praia, não. Vendiam suas artes ali por preços bem complicados, inclusive. E o que acontece? O Lazar Segal, ele chega da Europa. E aí ele faz uma exposiçãozinha com os quadros que fogem do padrão clássico da pintura. Então vocês imaginem o seguinte, a pintura estava lá, com o rostinho, com o olhinho no lugar que tinha que estar o olhinho, com a boquinha no lugar que tinha que estar a boquinha, com traços feitos e perfeitos. Era assim a pintura até então. Mas a gente chega no século XX, aí me chega uma galera aqui falando, opa, vamos fazer umas coisinhas diferentes. A gente já tinha na Europa os vanguardistas, né? Vanguarda é o quê? É aquilo que é novo e que muda o pensamento de toda uma geração, de toda uma sociedade. E a gente já tinha os movimentos de vanguarda na Europa, como o cubismo, o futurismo, o impressionismo, que trazia uma arte totalmente fora dos padrões. Dadaísmo nem se fala, né? Traziam artes que eram diferentes do que a galera estava acostumada. Eles eram xingados, ovacionados e tudo mais. E aí me chega o Lazar Segal e me faz essa aqui, essa exposição, com umas artesinhas diferentes. Aí, depois dele, vem o Oswald de Andrade, que é um escritor que também chega da Europa. Porque na época era muito normal, tá, gente? As pessoas iriam estudar na Europa, tá? É claro, pessoas com dinheiro, né? E aí ele vem da Europa também impressionadíssimo com esses movimentos da vanguarda. Além dele, vem a Anitta Malfatti, que também acabou de estudar ali na Europa, tá? Ela acabou de fazer as coisinhas na Europa. E ela vem e faz uma exposição que essa sim é a derradeira. Essa é a principal, gente. Ela chega com uns quadros muito doidos, mas muito doidos. Inspirada ali no cubismo, no futurismo, no expressionismo. E aí essa exposição faz um sucesso. E aí quem vai nessa exposição? O Oswald de Andrade vai nessa exposição. Quem mais vai nessa exposição? Mário de Andrade vai nessa exposição. E quem supostamente foi nessa exposição? Supostamente Monteiro Lobato. Há dúvidas aí se ele realmente foi ou se ele só fez a matéria mesmo porque ele era contra. Qualquer tipo de coisa que fugisse do clássico. Mas basicamente nosso querido amigo Monteiro Lobato, que tava lá no pré-modernismo, né? Que a gente já falou dele. E como eu disse no vídeo anterior, né? Assistam que é muito legal o pré-modernismo. Que não é uma escola literária, mas sim uma fase de transição ali, né? Antes de chegar no modernismo. E o Monteirinho, que tava lá no jornalzinho dele, fazendo as matéria dele. Ele faz uma matéria muito difícil, cara. Ele fala sobre a exposição da Anitta. E ele fala o seguinte nessa matéria. Que foi uma bosta. É isso que ele fala. Mas, assim, ele fala de um jeitinho tão complicado. Ele fala que existem dois tipos de artistas. Os que são normais e que enxergam a arte puramente como a arte é. Que é a certa, que é a arte correta. E a galera que tem, ele usa isso, tá gente? Que tem demência. Os artistas que ficam imaginando coisas. E, assim, fazem artes como furúnculos. Que brotam como machucados. E que, sabe, que não tem nada com nada. Enfim, ele acaba com a Anitta. Ele fala, Anitta, é isso aí mesmo. É doida essa mulher aí. É essa arte que ela fez. Gente, pelo amor de Deus. Não percam o tempo de vocês indo até lá. Isso, dizem as más línguas. Que até incomodou a Anitta de tal maneira, né? Que ela parou até de... Nunca mais foi a mesma. A Anitta, ela tem um histórico muito complicado. Porque, assim, ela não era tão rica. O pai tinha acabado de falecer. E ela consegue que um tio dela pague a viagem dela pra Europa. Pra ela pintar. A família também não apoia muito essa coisa de arte dela. Ela tinha uma doença na mão. Quer dizer, não apoia muito essa arte moderna dela, né? Ela tinha uma doença na mão. Então, assim, ela tinha uma mão atrofiada. A direita ou a esquerda, não lembro. Então, assim, a Anitta era uma pessoa que tinha ali suas dificuldades. E quando ela lê essa carta do Monteiro, essa matéria do Monteiro Lobato... O Monteiro Lobato era muito conhecido na época. Ele era um jornalista e escritor muito prestigiado dentro da sociedade. Então, as pessoas começam a acreditar no cara. Imagina, um cara super importante. O cara era tipo a Globo, sabe? Uns tempos atrás. Tudo que ele falava era real até então, né? E aí, dizem que ela mudou um pouquinho a arte. Ela realmente, depois disso, passou a ter uma arte um pouquinho mais clássica. Só que, assim, a controvérsia se foi por conta da carta ou porque ela realmente não estava afim de continuar sendo tão modernista assim. Mas deixa no meu foco. O foco é a semana de 22. O que acontece, gente? Essa turminha aí começa a se conhecer. O Oswald conhece o Mário, né? O Mário conhece a Anitta e aí traz o Oswald lá pra exposição. O Oswald vai lá. O Oswald conhece um cara que chama Mano de The Picker. E o Oswald é um grande, né? É um cara muito rico que, enfim... Ele conhece muita gente do meio artístico, né? Muita gente. Então, ele começa a criar um grupinho. Uma, sabe? Uns amiguinhos ali. Porque eles falam assim, gente... Chega nessa coisa passadista. A gente tem que se desvincular, tem que romper com o passado. Não tá valendo mais curtir o passado. A gente tem que ter a nossa arte. A nossa arte brasileira. Nós somos brasileiros. Vamos aqui fazer o que a gente tem que fazer. E o que acontece, gente? Eles estão... Eles querem ser nacionalistas, mas não o nacionalismo que a gente teve no romantismo na primeira fase, sabe? O nacionalismo indianista, que trazia o índio como um herói americanizado. Eles querem um nacionalismo real. Olha, o Brasil tá aí. O Brasil tem umas coisinhas ruins, mas também tem umas coisinhas boas. Então, vamos se focar aqui. A gente não precisa se inspirar e fazer uma arte tão clássica, sabe? Inspirada na coisa greco-latina. Inspirada na Europa. Tudo bem que eles também estavam inspirados ali em movimentos vanguardistas europeus. Mas eles ainda assim queriam criar uma coisa própria. Queriam criar um estilo próprio. Ok? Tudo bem até aí? E o que acontece? Eles começam a falar. Então, vamos fazer isso acontecer, gente. Chega de falatório. E assim, né? Eles vão passando por várias cenas. A semana de 22, gente, é uma das semanas... É uma das coisas da literatura mais engraçadas, porque existem várias cenas, vários eventos que acontecem, né? No meio dela e antes dela acontecer, que são engraçadíssimos. Até porque o Oswald era um cara, né? Super, assim... A gente tinha o Mário de Andrade, que era um pouco mais... Não vou dizer cético, mas ele era um pouco mais... Ele era o culto, né? Dos amigos ali do grupo. Ele era o cara que fazia ali a forminha e do jeitinho. É isso que a gente tem que fazer? Então é isso que a gente vai fazer. Tá bom? É isso aqui. E o Oswald era um loucão da parada, sabe? Ele gostava de dar a causada. Tanto é que até, né? Um tempo depois, ele não tem mais uma amizade. Ele quebra essa amizade com o Mário de Andrade, porque o Mário... Ele faz umas coisinhas com o Mário que o Mário não curte muito, não. Né? Inclusive de ficar chamando e mostrando, fazendo matérias no jornal, falando que o Mário de Andrade era futurista, que era um termo meio ruim na época, sabe? Ser chamado de futurista. E entregar uns poemas dele inéditos, assim, pra galera ver como futurista ele era. E ele dava aula. Ele até parou de dar aula, porque, assim, não parou, mas, assim, ele perdeu muitos alunos, porque os alunos... Os pais ficaram assustados ali com aquele poeta futurista que tava falando de coisas estranhas, sabe? Enfim, mas é só pra mostrar pra vocês o quanto o Oswald era aquela coisa doida, né? E o modernismo, gente, a Semana de 22 e o modernismo em geral é a escola literária, gente, que mais teve junção de artes. Por quê? Porque a gente teve pintura, a gente teve arquitetura, a gente teve literatura, a gente teve música, a gente teve de tudo um pouco. Então, é muito complexo e tem muita coisa ali, porque tava todo mundo na mesma sintonia, na mesma vibe, sabe? Tava todo mundo ali querendo fazer uma coisinha diferente. todo mundo vírgula, né? Claro que tinha um grupo que também não gostava e que foi os araras, que caíram, né? A imprensa, a galera tava na imprensa também e que caíram. Falaram, não, isso não é arte, vocês tão viajando. Então, assim, eles existem, eles estão lá e que bom que eles estiveram lá, sabe? Porque foi assim que a Semana de 22 foi criada e entrou ali no imaginário, entrou na coisa toda e mudou tanto a nossa literatura e as nossas artes em geral. Então, o que acontece? Este grupinho aí, Mário de Andrade, o Oswald, a Anitta, o Menat Derpikia, o Graça Aranha, que é um cara que tava ali no pré-modernismo e volta pra cá pra falar, né? O que acontece, gente? Eles vêm e resolvem que vão criar uma exposição, uma série de apresentações no Teatro Municipal de São Paulo, que era um lugar onde a alta classe, a nobreza, a alta classe da sociedade se encontrava pra ver óperas, pra ver coisas todas e tudo mais. E aí, eles criam o que eles chamam de Semana de 22, né? Que não foi uma semana, foram três dias. E olha que interessante, né? A Semana de 22, em 1922, ela é na época do Carnaval, três dias do Carnaval. Então, é ótimo, porque tem esse vínculo, tem essa coisa mesmo, sabe? O Carnaval da literatura, o Carnaval das artes. E ela é exatamente cem anos depois da independência do Brasil. Por quê? Porque eles proclamavam que uma vez que há cem anos tinha tido a independência do Brasil, agora era a hora de ter a independência artística. Vamos aqui se libertar artisticamente. A gente não precisa ficar amarrado com a literatura europeia, nem com o clássico. Vamos se libertar disso. E é por isso que foi em 22. Olha só que história incrível, que legal. Legal! Bem louco! Muitos jornais da época anunciaram ali que ia ter aquela semana, que iam ter aqueles três dias de exposição, porque eles falaram que o presidente ia estar lá, eles falaram que altos nomes iam estar lá e tudo mais. Então, tinha esse ar de mitologia em cima da semana de 22. Até porque a galera que era identificada como futurista tinha assim, nossa, que malucos, que malucos, é toda uma galera doida. O Oswald já tinha uma fama de ser doidinho. O Mário estava entrando na onda, sabe? Tinha uma galera junto ali que estava entrando naquilo também. Então, a galera, a imprensa e a população estavam assim, gente, tem uma coisa acontecendo aqui. Vamos fazer alguma coisa? Vamos lá ver o que é isso, pelo menos? E aí é muito interessante, porque essa semana, essa exposição que durou três dias, gente, foi um caos total. Foi feito com vaias, foi feito com, sabe, as pessoas que visitaram, que participaram na exposição, que teve. A Anitta com as pinturas e mais outros tantos pintores, quando você entrava no Teatro Municipal, tinha as pinturas expostas. A primeira era da Anitta e aí seguia com outros pintores tão importantes quanto, né? E aí tem até uma história de que uma pessoa da alta classe, né, da sociedade, entrou e disse que a primeira impressão foi, este quadro não está torto? tamanho era o rompimento com o clássico com o que a galera estava acostumada. Eu não estava torto nada, né? Dizem até que a Menace Derpy, que a Viran falou, não, é que ela fez esse quadro aí na época do terremoto e aí ela deu uma tremida para explicar ali como que era feito aquele movimento, sabe? Só para causar menos intriga, digamos assim, mas não adiantou nada, porque como teve intriga, gente, como teve coisa, como teve barulho esses três dias aí que a gente chama de semana de 22. Então teve pintura, teve escultura, teve poesia e teve música com o Villa-Lobos que entrou no palco de chinelo e foi recebido com vaias. Aliás, todas as poesias, todas as exposições, apresentações, teve até Mário de Andrade na escada recitando poema, sabe assim? Foram recebidos com vaias, com, ó, pé no chão. Foi louco, foi louco essa semana de 22. Mas eles apresentaram ali uma literatura nova, verso livre, sabe? Uma poesia ali que era totalmente livre dos padrões estéticos, que trazia uma linguagem popular, tá? É a primeira vez aqui que a gente tem, gente, uma linguagem popular na literatura, porque antes era tudo fechadinho, agora a gente tem uma linguagem mais tranquila, que é mais próxima oral, tá? É mais próxima à linguagem oral que a gente estava acostumado. Tem gíria, tem um monte de coisa. Mas isso, eu vou falar pra vocês na próxima aula que eu conto da primeira fase do modernismo que é logo depois da semana de 22, que inicia com a semana de 22. O que importa é, nessa semana de 22, foi a exposição que introduziu o modernismo na literatura e nas artes, tá? Aqui no Brasil. E que teve nomes como Mário de Andrade, Anitta Mofate, Oswald de Andrade. Não teve a Tarsila porque a Tarsila do Amaral, gente, diferente do que a gente pensa, ela estava dentro do movimento e ela foi muito importante pra todo o movimento do modernismo, mas ela estava em Paris na época. Então, ela não participou da semana de 22 fisicamente, tá? Mas ela estava acompanhando ali do jeito dela. Então, basicamente, a gente teve Manage the Peek, que é Manual Bandeira, Graça Aranha. A gente teve muita gente importante, tá? e começou aí nesses três dias revolucionários que os araras caíram. O resto, tá? A gente vai entender o que aconteceu depois disso, a gente vai entender na próxima aula com a primeira fase do modernismo, mas eu espero que vocês tenham entendido aqui como que foi doida essa semana de 22 aí. Até a próxima aula!